E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus aqui é o Antônio do canal Antônio Grande do Aquarismo Brasil Vou mostrar pra vocês como estão os alevinos de acarabandeira E vou passar algumas dicas aqui sobre a eclosão de artêmeas salina E a forma de você manter aí as suas artêmeas pra você servir pros seus peixes Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa um like na confiança Eu vou mostrar pra vocês aqui antes, olha o tamanho que tá a minha raia Olha só o tamanho da bichona, hein? E tá gordinha, hein? Tá gordinha e eu vou te falar, hein? Tá bonita, ó, água cristalina por causa desse produto aqui Que eu acho sensacional e recomendo pra vocês, ó Pessoal, vamos lá, sem mais delongas Vou mostrar aqui, ó, os alevinos, como eles estão Tá? Mas antes eu já vou fazer uma coisa aqui, ó Hoje eu vou retirar essa folha de amendoeira, tá? Porque essa folha de amendoeira que tá aqui no fundo Já fez a sua função, já cumpriu a sua função Qual que era a função? Evitar que os filhotes que não nasceram aqui, os ovinhos que não eclodiram Descem fungos Você pode observar que não tem nenhum alevino, né? Nenhum ovinho fungado Inclusive os que não nasceram, tá? Então eu vou tirar com o objetivo de não continuar baixando esse pH, tá, pessoal? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a folha de amendoeira E também depois a água vai ficar muito mais tom de chá Já tá tom de chá aqui, ó Que vocês estão vendo, né? E aí, o meu filtro hang-on, ó Eu preciso também trocar o perlon Tá? Esse perlon aqui é pra evitar que os alevinos sejam sugados Assim que eles começarem a nadar, né? Vou mostrar eles aqui pra vocês verem, ó Olha só Olha que lindo que eles estão Vamos ver se eu consigo focar Tá bem difícil focar, viu? Olha isso Tô dando um zoom power aqui, galera Mas mesmo assim é muito difícil focar, hein? Ele foca a sujeira do vidro, mas não foca o peixe Ó Não, olha só E tem um monte, viu? Ó, tá espalhando tudo aqui no substrato, ó Like no vídeo, tá, galera? Pra ajudar o nosso canal a continuar trazendo aí cada vez mais conteúdo pra vocês Vou falar agora também Que é aqui, ó Esses peixes vão começar a nadar a partir do terceiro dia Terceiro ou quarto dia, tá? Eu tô no terceiro, deve ser a partir de amanhã ou hoje à noite Então, a partir de hoje Se eles começarem a nadar hoje Eu conto mais três dias Pra poder fazer a alimentação deles, tá? Porque durante esse período Ele vai consumir aí os nutrientes Do saco vitelínico, tá? Que é uma reserva de nutrientes aí Para que o peixe se nutra E continue crescendo aí E desenvolvendo, tá? Olha o tamanho do saco vitelínico desses Que lindo Lindo, 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 né? Tem mais aqui, ó Não, galera Eu vou te falar Tá lindo demais Mas aí você me pergunta Antônio, mas e aí, meu? Como é que eu faço, né? O meu peixe, ele vai 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 nascer Vai consumir o saco vitelínico E Como é que eu vou fazer? Pra alimentá-los Vou passar a dica aqui pra vocês Agora, galera Agora O que eu tô fazendo aqui Pessoal que tá no Instagram Já viram Tá? Então se você não me segue no Instagram ainda Siga lá Que é Arroba Antônio Cândido Aquarismo Brasil Aqui nós estamos com mais alevinos Só que aqui são de gupe, tá? Ó Olha aqui Que lindo É? Bonitinhos Esses aqui nasceram ontem E um pouquinho nasceram hoje Tá? Parece que tá bem grande aí Mas é porque eu tô aproximando Olha o tamanho que eles estão E aí, pessoal Aqui eu tô tendo mais uma Uma postura de gupe Por isso que a fêmea tá escondida Mas eu quero mostrar aqui pra vocês Inclusive eu preciso ligar a bomba desse aquário Que eu tinha desligado Porque eu fiz a alimentação Ó Aqui são gupes red dragon, né? Ó Olha só o tanto Tá vendo? Ó Olha isso Um monte, galera Um monte mesmo Nesse aquário E agora, ó Liguei o filtro Pra vocês verem Por quê? Porque eu tinha servido Artemia Salina Nesse aquário, né? Então pra que elas não fossem capturadas Aí pelo JP É Esse é o JP 500 Pra elas não fossem capturadas Né? Eu desliguei, tá? E agora tá aí Ligado Novamente, tá? Aqui eu tenho mais alevinos Ó Aliás Tem peixe de tudo quanto é tamanho aí São gupes Endler E aqui, ó Eu quero mostrar aqui pra vocês Como que estão Esses peixes, ó Vou ligar aqui E vocês vão ver comigo Olha isso Não, olha isso, gente Que lindo que estão Os peixes que o Assunção me deu Ó Inclusive Eu acho que eu vou fazer aqui A alimentação deles agora Pra vocês verem, ó Olha isso É, galera Eles adoram Aqui eu também tenho Tem uns alevinos aqui também E eu vou pingar Uma gotinha aqui também Desse aqui, ó Que é o Nauplo em conserva Nauplo de artêmia em conserva Da Iepiche Agora Vamos lá Mostrar aqui pra vocês A minha criação de artêmia Minha artemeira Como é que eu fiz? Deu pra você perceber aqui, né? Uma garrafa Cortada Um pouco abaixo da metade E apoiada aqui No corpo dela, tá? Vou desligar aqui, ó Pra vocês verem O tanto de artêmia que tem aqui Ó Olha isso Vou até pôr uma luz aqui Que aí fica melhor Pra vocês verem Olha o tanto Não, olha o tanto De artêmia A maioria já saiu do cisto, né? E já são Nauplo, só Mas ainda tem um monte pra sair Não, e o quanto que esse compressor é silencioso, gente? Link na descrição, tá? Pra adquirir esse compressor, ó Quatro saídas Bem legal aí Bom, agora você tá me perguntando Como é que faz pra manter Pra você eclodir as artemias salinas? Primeira coisa Sal Tá? Você vai usar qualquer sal Pode ser sal de cozinha Sal grosso Qualquer sal Que não tenha tempero Tá? Segunda coisa Água Sem cloro Tá? Então pode usar a água da TPA aí Numa boa Que dá certo Outra coisa Qual que é a medida? Ah, o ideal Eu já passei pra vocês No nosso vídeo de artêmia O ideal é que se tenha um refratômetro Mas se você não tiver um refratômetro Como é que você faz? Não faz, né? Não, faz Porque aqui Eu vou deixar aqui A medida exata Pra você fazer Então pra essa quantidade aqui Que dá aproximadamente Um litro de água Você vai adicionar Uma colher de sopa Rasa De sal Tá? Pode ser o sal bovino Ou qualquer um pra você E aí depois de 24 horas Você vai ter Essa quantidade Que eu tenho aqui de artêmia Mas outra coisa Que eu tento te passar Antes da gente finalizar esse vídeo É que A artêmia Ela é muito sensível Se você colocar uma aeração Extremamente forte Ela vai começar a se chocar Na parede da Da garrafa E vai grudar uma ali Gruda uma em cima da outra Gruda um monte Fica um monte lá grudado E você acaba perdendo Um monte de artêmia salina Então Tenha uma aeração Moderada Tá? Então No caso desse Comboessona Eu tenho uma regulagem aqui Eu tenho uma regulagem De vazão E aí eu deixo na vazão mínima E mesmo assim Consegue tocar esse aquário E ainda mais Dois aquários Se eu quisesse Tá bom pessoal? Espero que você esteja muito bem Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo